Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamiris, mas pode me chamar de Tami. E no vídeo de hoje eu vou falar um assunto um pouco polêmico. Como são as sogras turcas? Eu me dou bem com a minha sogra? Meu sogro me aceitaram bem? E como é a nossa relação? Então, vamos lá. Bom, eu acho que todas as sogras em geral são bem complicadas. Isso é até no Brasil, então eu acho que todo mundo tem esse receio quando começa um relacionamento com alguém. Poxa, será que minha sogra vai me aceitar? Como vai ser? Na Turquia, normalmente, as mães são muito protetoras, ainda mais mãe de homem. Elas cuidam dos filhos, mesmo quando são mais velhos, como se fosse um bebê. E isso, para algumas pessoas, pode ser bem complicado. Por quê? Às vezes o cara vai começar um relacionamento e a mãe vai ficar em cima, não vai respeitar muito isso porque fica com ciúme. Então, é uma situação difícil. Quando eu comecei a namorar o Arum, a gente começou a ficar junto já, eu não conheci os pais dele logo de cara. Porque se não der certo, família é uma coisa que você cria um vínculo. Então, se a pessoa gosta de você e depois você termina, fica uma situação muito chata porque a sua família continua gostando da pessoa. Então, a gente quis tomar todo o cuidado, ter certeza que a gente ia ficar junto, que ia dar certo, para depois apresentar os pais. Então, eu só fui conhecer os pais do Arum quando a gente já estava praticamente há um ano junto. Porque o Arum morava na Itália, então eu sempre ia para a Itália, ele sempre vinha para o Brasil. E ele fazia férias com os pais dele uma vez no ano na Turquia. Eles me chamaram para poder fazer férias com eles na Antalha, que é uma parte da Turquia que tem praias e tudo mais. Como se fosse Cabo Frio, Búzios, sabe? Que todo mundo aproveita para tirar férias, é mais ou menos isso. Então, eu viajei para a Itália, visitei o Arum, a gente ficou cinco dias juntos. Depois eu fui para a Turquia pela primeira vez com ele, a gente foi direto para a Antalha. E os pais dele chegaram no dia seguinte. Só que vocês imaginam o meu nervosismo, né? Tipo, estava lá eu e o Arum e sabia que os pais dele iam chegar no dia seguinte. E aí eles chegaram, a gente nunca tinha se visto, nem por vídeo, nem nada. Eu já tinha escutado eles falar no telefone, já falaram comigo no telefone. Mas eu nunca tinha visto eles pessoalmente. E aí já fica aquela pressão psicológica, tipo, poxa, será como que eles vão me tratar? Será que eles vão me aceitar bem? Já logo de cara a gente se deu bem. Eu não falo turco, mas o Arum fala português, então ele ficava traduzindo o assunto, né? Ele ficava como um tradutor na mesa, coitado, entre eu e os pais deles. E eu disse que isso seria bom, porque ele poderia traduzir somente aquilo que ele queria, né? Então não tem como nem um sentir raiva do outro, porque não tem como falar nada errado. A gente ficou de férias no hotel, o hotel era maravilhoso. A gente conversou bastante, nos conhecemos. E depois disso a gente foi para a casa dos pais deles e a gente ficou lá cinco dias. Então assim, de início eles me trataram muito bem, me receberam muito bem. A mãe dele não deixava eu fazer nada, preparava café da manhã. Eu tentava lavar uma louça, ela brigava comigo, não deixava eu lavar. Porque os turcos eles são muito assim, eles são muito receptivos. Então se você vai ficar na casa deles, eles vão te tratar muito bem. Eles vão fazer muita comida para você, vão te receber de uma forma maravilhosa. Porque não tem como você sair reclamando de nada. Mas a mãe dele ficou com um pouquinho de ciúme no começo. É normal, né? Filho único, bebezinho da mamãe, é muito normal isso acontecer. Mas depois ela viu que não teria talvez por que sentir ciúme de mim e pelo contrário. Eu acho que eu virei mais uma filha para ela. Mas no começo eu ainda tinha um receio por conta da cultura, da religião. Eles nunca me imporam religião para eu ser muçulmana ou não. Eles sempre me trataram muito bem. Mas isso foi o meu caso. Eu conheço histórias de pessoas que a família impõe, que é que vira muçulmana, que não aceita. Então eu estou contando hoje para vocês aqui a minha história, a minha situação, tá? Então no começo eu e a mãe dele a gente se deu super bem. Porque ela gostava bastante de coisas de cabelo, de maquiagem. Pesquisava muito. Eu sou cabeleireira, gosto de maquiagem também. Eu fiz o cabelo dela, pintei o cabelo dela, maquiei ela. Ela amou, ficou linda. Da última vez que eu fui para a Turquia, eu estava super gripada. E os pais deles ficaram desesperados o tempo inteiro, me dando remédio. Eu estava na sala, às vezes nem esperando. Eles vinham com um prato de... O pai dele veio com um prato de fruta para poder me dar. Quando a gente estava indo embora também, o pai dele me abraçou. Abraçou o Arun, abraçou nós dois. E falou, olha, da mesma forma que ele é meu filho, você é minha filha também. Você faz parte da minha família e ficou chorando porque a gente estava indo embora, sabe? Então, assim, é muito bonito ver. Eu fico muito feliz com isso porque eles me tratam muito bem. E a gente, quando está morando em outro país, a gente sente falta disso, né? De família, de tudo mais. E eu não tenho do que reclamar, de verdade. Do fundo do meu coração, não tem por que mentir aqui. E no noivado, por exemplo, a gente falou, não, não precisa fazer tudo como a cultura turca faz, né? Pode ser uma coisa mais simples, tudo mais. E não. Eles quiseram fazer o noivado típico turco. O pai dele fez questão de fazer tudo. A mãe dele também. Saíram comigo para procurar vestido. Me deram bastante ouro no noivado. Porque normalmente a família do noivo dá ouro para o noivo e a família da noiva dá ouro para a noiva. E eles me deram... A família dele toda me abraçou, me deram ouro porque minha família não estava presente. Conheci as primas, as tias, os tios. E eu amo todo mundo. Me acolheram muito bem, me trataram muito bem. E realmente chegou um ponto que eu não vejo diferença deles da forma que eles tratam o Marun para a forma que eles me tratam. Eles tratam os dois da mesma forma. Sempre que a mãe dele liga para ele, ela fala, cadê a Tamiris? E todo mundo me chama de Tami normalmente, porque para turco falar Tamiris é mais difícil. Então, ele sempre fala, cadê a Tami? E ela sempre pede para falar comigo no telefone. Pergunta como é que eu estou. Então, assim, a minha experiência com a minha sogra e com o meu sogro é ótima. Eu não tenho do que reclamar. Eu sei que isso é raro de acontecer. Eu sei que são todos que são assim. Mas, gente, para para pensar. As sogras brasileiras, quando a gente conhece, já é difícil a gente encontrar alguém que gosta da gente. Imagina uma pessoa que você está com o filho dela, a cultura é totalmente diferente da deles. E tem gente que não se acostuma com isso. No meu caso, eles já estão acostumados, porque o Arun nunca namorou uma turca. Ele nunca namorou uma turca. Ele sempre namorou estrangeiras, porque ele sempre morou na Itália e viajou o mundo inteiro. Então, as namoradas dele sempre eram de fora. Então, quando eu cheguei agora, eles já estavam cansados disso e já estava doido para ele casar. Porque, tipo assim, para eles, eles já estavam na idade de casar. E ele já tinha tido algumas namoradas. Então, eles ficaram super felizes dele casar, de me conhecer, de gostarem de mim. E dele finalmente estar casando. Então, assim, eles não tiveram nenhum tipo de preconceito comigo em momento nenhum. Mas porque eles já estavam acostumados com a Arun namorar com uma estrangeira. Então, para eles, eles já sabiam que isso ia acontecer. Que ele não ia casar com uma turca, que ele ia casar com uma estrangeira. Porque isso já era normal dele. Ele sempre namorou com estrangeiras. Mas tem família de turcos e tudo mais que não aceitam bem. Porque para eles é estranho isso. Uma estrangeira que não é muçulmana. Que não tem a mesma cultura que eles, né? E que talvez não vai respeitar isso. Então, sempre que eu vou lá, eu respeito muito. Eu sigo as regras do país e tudo mais. Eu tento me moldar o máximo possível. E aí, com isso, a gente respeita bem e a gente se dá bem. Porém, porque eu não moro no país. Talvez se eu morasse no país e o Arun fosse um muçulmano mais de cabeça fechada, para mim seria difícil. Talvez eu não estaria nesse relacionamento. Porque eu não ia conseguir seguir tudo ali à risca. Porém, como ele já é minha mente aberta, nem ele segue tudo. Então, eu já me sinto mais à vontade nessa situação. Entendeu? Então, esse é meu caso. Essa é a minha situação. Não quer dizer que todos vão ser assim. Conheça antes de ficar noivo. Antes de casar. Que foi igual a gente fez. A gente fez tudo com calma. A gente se conheceu primeiro. Um ano depois, eu fui conhecer os pais dele. E aí, a gente viu que era o que a gente queria. E depois, ele me pediu um casamento. Mas, assim, só depois que eu conheci a família dele. Então, não acredite nesses assuntos de internet. Dessas pessoas que, ah, eu amo você. Estou apaixonada por você. Já sai casando. E já sai acreditando em mil promessas. Entendeu? E já sai começando um relacionamento. Sem ao menos conhecer a pessoa. Então, assim. Conheça a pessoa. Conheça a família. E veja onde você está se enfiando. Se você vai conseguir conviver com isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um joinha. Se vocês gostaram. Se inscrever no meu canal. E de deixar aqui nos comentários também. O que vocês acharam. A opinião de vocês. Tá bom? E de ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Então é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau.